O fato de você falar no próximo ano, ano que vem, por que especificamente assim? E não daqui a dois ou esse ano? É porque o calabouço fiscal, a regra fiscal do Brasil vai... A partir de 1º de janeiro, o Brasil vai ter o maior imposto de consumo do mundo. Mudou a regra fiscal e mudou a regra também fiscal de limite de gasto do governo. O calabouço fiscal acaba o limite de gasto, acaba o plano real no dia 1º de janeiro. O plano real lá de 94, o PT foi contra e agora finalmente eles conseguiram acabar com o plano real. O plano real até 97, 98, era um esquema de dolarização. E a partir de 99, quando teve a crise cambial lá, o plano real que mantinha o dinheiro brasileiro não ser tão desmoralizado quanto a Venezuela, a da Argentina, era o tripé, mas que era econômico. Era ter superávit sistemático, que não tem mais. Superávit é o governo não gastar mais do que ele arrecada. Com Bolsonaro, foi sistemático o superávit. Agora já acabou, o governo agora todos os meses está gastando mais do que arrecada. E primário, sem contar juros, de dívida, nada disso. E o dólar flutuante também vai acabar, porque eles não têm como manter a porra. E muito menos responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal acabou com o calabouço fiscal, que é essa PEC aí que eles passaram. Se Lula fizer ano que vem, o que Dilma fez, ele não vai poder sofrer e pitch, mas não é mais crime. Não existe mais pedalada fiscal ano que vem. Irmão, você falou aí em Venezuela, a gente via muito falar durante o processo eleitoral, o último processo eleitoral que o atual presidente saiu eleito, a gente via se falar muito em Venezuela, de o Brasil se tornar Venezuela. Você vê isso como uma possível realidade, ou já é uma realidade já existente, já atual? A gente está mais próximo da Argentina. Quanto é que tem a inflação na Argentina? A inflação oficial é de 100% ao ano. A real, que é a inflação da base, é capaz de ser 150% ao ano. A questão é que a Argentina ainda tem um PIB, muito PIB per capita, uma riqueza por cabeça, muito maior do que a do Brasil. Tanto o estoque de riqueza, quanto a riqueza que circula. São países muito mais ricos que o Brasil, podem passar por isso. Basta você desmoralizar e não serão da moeda. Essa semana agora tem um candidato lá que está em primeiro lugar, que está propondo dolarizar o país e reduzir, fazer privatização da moralizada, que é o Milley. E os caras inventaram agora uma acusação criminal de apologia ao crime, para botar o cara na cadeia, empipinar o cara para ele não ser eleito, não imagina. E a apologia ao crime dele é defender que as pessoas saquem dinheiro do sistema bancário que elas estão perdendo riqueza, não é de dizer que o céu é azul, né? Uma fala da professora Luísa Helena, que eu uso muito, se os bons tivessem a mesma audácia dos maus, o Brasil não está do jeito que está. Eu gostaria... Essa Luísa Helena era a senadora lá que derrubou a ACM, não? Professora, não, ela não é a senadora, não. Tinha uma senadora, você lembra? Que a ACM falou, inclusive o painel do Senado, o painel do Senado só foi descoberto que ele sabia todo mundo que votava, que ele meteu o dedo e disse assim, eu sei que você votou a favor do seu namoradinho. O cara que era o dono lá do... O cara que era dono lá do brasiliense, comia ela e botava ela para votar, as coisas que ele mandava, você lembra disso? A mulher é casada, né? Não era o nome da mulher, o nome da mulher? Da senadora? Não era o nome mesmo, agora a gente não está falando da mesma pessoa, não. O que essa fala diz assim, que eu vejo muito em um dos vídeos que eu vi seu, o pessoal da assessoria aqui está se acabando de dar risada com você, porque eu também... Nossa, a ACM se fodeu. A ACM morreu, tem um carro, a ACM morreu sem controlar nada na Bahia. E a merda dele começou, porque ele jogou na cara, que ela era adulta, e que ela era marmita do vagabundo, não é isso? Entregou, entregou. Ela se fodeu, acho que nunca mais foi nada nem vereadora. O pessoal do ter acesso a essas informações, em sua grande maioria, se o brasileiro tivesse acesso a tanta informação como... Não, mas a Bahia quem não sabe o que é a ACM, porra. É, mas essa história aí da senadora, muita gente não sabe, né? Ele se fodeu, ele tinha que pedir para sair do Senado, bicho, senão ia ser cassado, não é isso? Irmão, aí continuando, né? É, diante dessa realidade aí, você vê o Bitcoin como uma melhor oportunidade de investimento? É, Bitcoin não é investimento. O Bitcoin não existe investimento em regime de lucro negativo. O Bitcoin é poucos. Eu falo investimento porque, se você for olhar anos atrás, o Bitcoin era um valor, e quem comprou, hoje, está... Muita gente está milionária, né? Por conta... Há séculos atrás, as reservas de valor eram ouro e prata. O ouro hoje, em dólar, vale muito menos do que ele valia em 2011. A prata vale menos da metade do que ela valia em 1979. Porra, quem acumulou prata, desde 1979, está perdendo a maior parte nominal em dólar. Sem contar que, desde 1979, a quantidade de dólares aumentou mais de 20 vezes, não é isso? Então, ele foi diluído em mais de 90%, mais de 95%, não é isso? O ouro e a prata, eles foram pesadamente demonetizados, né? Eles não são mais reservas de valor. Por quê? Porque é a questão da inflação. Por que o ouro bateu a prata durante cinco milênios seguidos, durante 500 anos, todos os séculos? Porque a prata tem uma inflação maior do que a do ouro. E o ouro tem uma inflação maior do que a do Bitcoin. Essa é a razão intrínseca, porque o Bitcoin tende a valer mais do que o ouro. E a segunda razão é o valor e a utilidade, né? Quem tem ouro na Venezuela, se fodeu. Quem tinha ouro em Cuba conseguiu tirar ouro do país. Quem tinha ouro na China, na Coreia do Norte, conseguiu tirar ouro do país. Na Venezuela, hoje, o ouro vale metade daqui. Tirar o ouro do país é mais valioso do que tirar do subsolo. É isso. Você consegue tirar um quilo de ouro do Brasil com facilidade? Pois é. O Bitcoin você leva na memória, né? Eu conheci um monte de gente em Portugal que vazou da Ucrânia com o cartão perfurado. Ou com a senha na cabeça deles, né? É o único bem que você leva pra você. Você leva com você pro caixão, se você quiser. Se você for bocadura, né?